salve galera sejam todos bem vindos ao meu canal galera nesse vídeo de hoje segunda-feira é mais uma dica de circuito vamos ver qual são os frames do circuito e da dicas para vocês de qual vocês devem escolher antes de iniciar o vídeo aquele velho recado se inscreva no canal se você não for inscrito dicas e sugestões nos comentários eu sempre estou lendo os comentários de vocês e assista esse vídeo até o final pessoal fazendo isso vocês me ajuda demais aqui no YouTube então eu conto com vocês vamos nessa vamos ver aqui circuito temos temos a gara agora e o Revenant vamos nessa a gara e o Revenant pessoal são frames de jornadas beleza você vai conseguir eles e as duas partes deles em jornadas são dois ofremes muito forte está pessoal muito forte mesmo agora também agora você farma ela no santuário você tem que ficar até a rotação 8 do santuário para você ter a chance de estar pegando as partes dela incluindo o seu BP também é farmado no santuário então se você tá no início do game ou tá mediano ali no game não consegue fazer santuário até a rodada 8 para tá farmando a sua cora eu recomendo que você pegue a cora pois a cora além dela ser forte ela também é um ofremes de farm com o mod de ampliação da sua quarta habilidade então além dela ser um ofremes muito forte um ofremes você vai conseguir fazer missões de defesa defesa móvel missões de sabotagem enfim basicamente quase todo o conteúdo do game você consegue fazer com a cora ela também tem a capacidade de farmar com a sua habilidade 4 com o mod de ampliação equipado já falei sobre isso aqui no canal tem vídeo sobre isso beleza agora ela é um dos ofremes que ela digamos assim se você fazer a build correta utilizando o tênue a escola de foco correta você consegue deixar a gara com um dano acima de 1 milhão pessoal de dano isso aí é surreal ela mata o inimigo sem nem bater tem vídeo no canal sobre a build da gara prime e a build nem tá ainda a full das mais fulls e eu já conseguia matar inimigos nível acho que era 70 na missão se eu não me engano era 60 sem nem atirar no inimigo só chegava perto ele morria e a minha nem tava dando 1 milhão de dano tava em que era 70 mil negócio assim tem um vídeo aí pessoal é só entrar lá e assistir que vocês vão entender o que eu tô falando e o revenante o revenante pessoal esse ofremes que ele é um dos mais fortes que tem tá ele além dele ter sobrevido ele consegue sobreviver ele tem controle de grupo ele tem um dano absurdo é nos npcs ele tem dano um absurdo com a sua habilidade 4 até um certo nível do game passou para o nível do steel path é mais forte você fazer combo das habilidades é 3 e 1 então o revenante ele é uma frame muito forte mesmo só que o revenante ele já é fácil de se farmar ele não é difícil tem a jornada máscara do revenante que não é uma jornada difícil e as partes do revenante você forma lá insetos nas missões de mundo aberto então é super tranquilo de se farmar o revenante em termos de dificuldade e de versatilidade lucas gameplay essa semana indica para vocês agora beleza pessoal a gara também é fácil de adquirir é lá na na jornada né da gara e as partes dela e lá insetos também nas missões de mundo aberto então é super tranquilo de se farmar agora já é um pouco mais difícil pois muita gente não consegue fazer o santuário até a rodada 8 beleza então a minha indicação essa semana é a cora beleza pessoal então é isso a indicação Zinha para vocês aí agora e esse vídeo vai ficando por aqui muito obrigado valeu e falou E aí